Música Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 7 de junho. Ministros se reúnem daqui a pouco no Palácio do Planalto para discutir os Jogos Olímpicos. Vamos saber os detalhes dessa reunião com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, essa reunião começa daqui a pouco, agora a partir das 9 horas da manhã, na Casa Civil da Presidência, que fica aqui no Palácio do Planalto, né? E ela deve ser coordenada pelo ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, para tratar justamente dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Estão previstas aí as participações do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do ministro da Saúde, Ricardo Barros, do Esporte, Leonardo Pisciani, também de Minas e Energia, Fernando Coelho e ainda do Planejamento, Diogo Oliveira. Não está prevista a participação do presidente em exercício, Michel Temer, nessa reunião. Michel Temer não tem compromissos previstos na agenda agora pela manhã, mas na parte da tarde o presidente em exercício tem uma série de audiências aqui no Palácio do Planalto também. A partir das 3 da tarde, Michel Temer recebe Rubens Ometo Oliveira, perdão, Rubens Ometo Silveira Mello, que é presidente do grupo do Conselho de Administração do Grupo COSAM. A partir das 4 da tarde, Michel Temer recebe o senador do PR, do Espírito Santo, Magno Malta. Às 5 horas da tarde, a audiência é com Paulo Skaff, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E a partir de 6h30, o presidente em exercício se reúne com o deputado federal do PMDB do Paraná, Sérgio Souza. E olha, Daniel, ontem pela tarde, o presidente em exercício, Michel Temer, fez dois anúncios importantes. O primeiro é o que decidiu suspender as nomeações de diretores e presidentes de empresas estatais e de fundos de pensão, até que seja analisado pela Câmara dos Deputados um projeto que, inclusive, já foi aprovado no Senado Federal e define critérios técnicos para as indicações para esses postos. O outro tema, que foi anunciado por Michel Temer, e ele assinou, inclusive, um decreto presidencial que determina que a Força Aérea Brasileira disponibilize pelo menos uma aeronave para fazer o transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplantes. A nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos ver. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato, que parece ou pode parecer, de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica e, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. E olha, Daniel, uma última informação, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Sabatina, agora pela manhã, o economista Ilan Goldfein, indicado para a presidência do Banco Central. O anúncio do nome de Ilan Goldfein havia sido feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, há cerca de 20 dias e a sabatina de nomes indicados pelo Executivo para cargos estratégicos, como é o caso aí da presidência do Banco Central, é uma atribuição do Senado Federal. Depois de passar pela comissão, o nome de Ilan Goldfein precisa ser aprovado pelo Senado Federal, pelo plenário do Senado Federal e, se for confirmado, então, Ilan Goldfein passa a ser o responsável por coordenar a política monetária e cambial do país. Voltamos com você, Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participa hoje à tarde da reunião do comitê formado para monitorar e controlar as ações na região atingida pelos desastres da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O comitê é formado por representantes do governo federal, dos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, dos municípios atingidos e pelo Comitê de Bacia do Rio Doce. E começam hoje as inscrições para a segunda edição deste ano do programa Universidade para Todos, o ProUni. São mais de 125 mil bolsas em 901 universidades particulares de todo o país. Não é à toa que Mário mostra com orgulho o trabalho de conclusão em Direito. Levou 30 anos para finalmente realizar o sonho de cursar uma faculdade. Bolsista do ProUni acaba de finalizar o último semestre numa universidade particular em São Paulo. Se não fosse pelo ProUni, eu não estaria cursando universidade, porque ainda financeiramente seria difícil de eu poder bancar essa universidade. Eu quero ser aquele advogado da justiça gratuita ou dativo, não quero pegar nada de montar um baita de um escritório ou trabalhar num baita de um escritório, não. Eu quero trabalhar com essas pessoas mais carentes. E para quem tem interesse em fazer como o Mário e estudar pelo ProUni, é bom ficar atento aos prazos. A segunda etapa de inscrições começa no dia 7 e vai até o dia 10 deste mês, exclusivamente pela internet, no site do programa. O candidato deve ter participado do Enem de 2015 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Também não pode ter tirado zero na redação. Vão ser duas chamadas para os aprovados nesta segunda etapa. A primeira, em 13 de junho, e a segunda, no dia 27. O ProUni, ele conjuga dois requisitos fundamentais à educação superior brasileira, que é permitir o acesso à educação superior para quem mais precisa, garantido ao mesmo tempo a qualidade de ensino e da educação de quem participa do programa, através do Enem. Quando nós estipulamos 450 pontos como sendo um mínimo para poder participar do programa, aí você já pressupõe que o aluno precisa também garantir um mérito, o reconhecimento daquilo que ele está aprendendo e que faz jus ao acesso à educação superior. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música